Eu tava com 20 anos de idade quando eu engravidei. O pai da criança, ela simplesmente não quis saber de mim, da minha gestação e nem da criança. Muitos pais pensam que quando você rejeita uma mãe, você tá rejeitando só a mãe, mas no fundo, no fundo, você tá rejeitando o filho. E pra quem é mãe aqui, vai me entender sobre isso. Acho que é muito difícil quando a gente não se sente abraçada, amada, em meio a uma gestação. A gente fica imaginando, caramba, vou colocar uma criança no mundo sem pai. Essa criança vai sofrer. Então, eu passei por uma gestação muito turbulenta. Me sentia muito carente, me sentia muito sozinha, me sentia muito pra baixo. E um dia eu tava no Facebook, até um rapaz me mandar uma solicitação de amizade. Eu achei estranho, aceitei. Um rapaz bonito, com sorriso de diamante, uns dentes perfeitos. Muito bonito. Eu também sempre fui muito bonita. Mas é aquele negócio, como eu tava grávida, eu não tava me sentindo bonita naquele momento. E aí, ele me mandou um oi. Nós começamos a conversar. E ele começou a me dar toda a atenção do mundo. Eu contei pra ele que tava grávida. Contei que eu fui abandonada pelo pai do bebê. E ele começou a me dar todo o amor e atenção e carinho, né? Querer cuidar dessa criança, me fazer me sentir bonita, me sentir amada. E era tudo que eu precisava naquele momento, né? E quando a gente foi aprofundar um pouco mais esse papo, essa relação que foi durando meses de conversa, ele me contou que ele tinha feito besteira, se envolveu com amizades erradas e acabou sendo preso. E tinha muito arrependimento do que fez, porque os amigos dele deixaram ele na mão. E hoje ele sabe que se ele sair do presídio, ele não vai conseguir arrumar emprego, não vai conseguir ter uma vida normal, não vai conseguir encontrar uma mulher, porque não é toda mulher que quer se envolver com um ex-presidiário. Então, como ele foi muito franco comigo, foi muito sincero, e automaticamente mexeu no meu emocional quando disse que seria difícil ele seguir a vida dele aqui de fora, que ninguém mais acreditava nele, que perdeu a credibilidade no mundo e tal. Então, eu decidi dar a ele o que eu estava recebendo. Atenção, amor e carinho. E do mesmo jeito que ele tava me apoiando, apoiando a minha gestação, eu tava apoiando ele também. É engraçado a gente conversar com o presidiário, né? Saber que o presidiário tem celular, mas sim. E a gente começou a conversar todos os dias. Aí passou um, dois, três, quatro meses e ele foi solto. É claro que quando ele foi solto, nós começamos a conversar, a gente já estava a flor da pele naquele romance, naquele amor, se tratando como casal, né? Ele quis me ver, me conhecer e assim fez. Ele veio, eu sempre morei sozinha com os meus filhos, né? Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheirinho. Tava encostada na minha gravidez, mas tava mantendo a minha vida. Tinha minha mãe, que sempre foi minha rede de apoio. Assim, a gente sempre foi muito simples, né? Sempre foi tudo muito difícil, mas a gente tocava a vida com o que tinha. E aí, quando ele saiu do presídio, ele veio visitar, conheceu a minha casa e pouco tempo depois ele já veio morar comigo, porque ele, né, tava mais confortável pra ele. E foi tudo muito lindo. E eu vou falar pra vocês, gente. Rostinho lindo, cabelinho lindo, perfeito, cheiroso. Ele era tudo de maravilhoso, eu me sentia uma rainha do lado dele. Mas pouco tempo depois, ele mostrou quem ele era de verdade. Ele tinha tantos ciúmes de mim, que ele falava que se eu brincasse com a cara dele, se eu fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, ele ia cortar a minha guela, sabe? E ele falava assim, eu corto sua guela, eu te dou mangueiradas, eu te mato, entende? E era assim, eu não sei se era o jeito fofo dele demonstrar amor, se era o jeito dele falar, mas eu não sabia de identificar se era sério, se era brincadeira, se era porque lá no presídio os bandidos falam assim, mas no final das contas não é isso. E eu nunca fui uma mulher de abaixar minha cabeça pra homem. Eu sempre fui uma mulher de enfrentar, de falar, de não ter medo, então eu não me sentia coagida. Eu falava, tá maluco? Fizer isso, eu também te mato, não sei o que. Eu entrava na vibe dele, então assim, sempre foi assim. Só que aí, começou a ficar mais forte as coisas. Eu já tinha ganhado meu bebê, eu tava feliz, tava podendo por fim voltar a ter minha vida normal, e ele queria por tudo ter filho. Então ele me obrigava a engravidar, sabe? Ele me forçava a engravidar. Ele queria muito, ele não... Tipo assim, quando ele fala forçado, toda vez que a gente tinha relação, ele queria ejacular dentro, entendeu? E não queria me deixar tomar nenhum tipo de anticoncepcional. Se ele soubesse, era motivo de briga, era motivo de grito, né? E aí eu comecei a tomar injeção de anticoncepcional escondido dele, porque eu morria de medo de engravidar de novo, por tudo que eu passei na minha gestação. Até que, uns dois meses depois que a gente tava junto, dois meses, pouquíssimo tempo, eu peguei ele me traindo, conversando, dando moral pra outras mulheres. Eu fui tirar satisfação com ele, óbvio. Como assim? Ele me cobra respeito, mas não vai me respeitar? Ameaça de cortar minha goela, mas aí pode ir lá e fazer o que ele quiser? E quando eu fui questionar, foi a primeira vez que eu levei dois tapão na minha cara. Foi a primeira vez que eu sofri a agressão física dele. E a partir dali, foi só por água abaixo. Tudo, 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 tudo que ele ia fazer era a base da agressão. E eu não tinha pra onde ir, porque ele tava morando dentro da minha casa, ele me ameaçava de morte, ele ameaçava o meu filho de morte, ele ameaçava a minha mãe de morte. Eu tava louca pra sair desse relacionamento. Tinha, sim, dependência emocional por ele, porque o rostinho bonito dele, gente, o sorriso dele me cativava. Às vezes ele calado, entendeu? Eu me fazia mais feliz do que a boca aberta. Às vezes ele sorrindo me fazia mais feliz do que falando coisas. Então, assim, eu me alegrava com migalhas, com pouca coisa que ele me proporcionava. E no final das contas, virou bagunça, agressão, né? Virou ameaça. E acabou que tirou toda a minha paz. Nosso relacionamento começou a ir por água abaixo, ele me colocava no chão, ele me maltratava, a gente começou a brigar muito. E era horrível, foi um relacionamento muito ruim, foi um relacionamento que me machucou muito, que acabou comigo. E esse relacionamento começou a me adoecer ao ponto de eu emagrecer mais de 10 quilos. E muitas humilhações, eu não conseguia comer, eu não conseguia arrumar outro emprego. Eu tava me sentindo muito incapaz das coisas, né? Até que um belo dia ele saiu. Ele simplesmente saiu, não sei pra onde. E faz cinco meses que ele não volta. Faz cinco meses que ele tá sumido. O que eu confesso pra vocês, gente, que por ser cinco meses que ele tá longe, que ele não deu sinal de vida, que ele não aparece, que ele não vem atrás de mim, eu sinto que ele tá morto. Eu sinto que pegaram ele. Eu sinto que mataram ele. E eu vou falar pra vocês, gente, eu vivo em paz a partir de agora. Eu sei que é feio eu falar isso, eu não gostaria que ele estivesse morto de forma alguma. Mas a minha paz eu tenho de volta. Eu durmo em paz, eu acordo em paz, a minha mãe tá em paz, o meu filho tá em paz. Mas nada paga isso. Nada paga a paz de você não sofrer uma ameaça, de você não tá com uma pessoa que tá te traindo, uma pessoa que se você olhar pro lado te ameaça, uma pessoa que fala que vai te matar, que vai matar seu filho, que vai matar sua mãe, sabe? Uma pessoa que te coloca em situações constrangedoras, que te humilha, que te desmerece. Então tem cinco meses que eu voltei a ter minha paz. Eu confesso que eu não tô curada. Essa história é muito longa, ela é muito rica em detalhes. Mas deu pra entender um pouco do que eu passei. Eu sei que tem muitas mulheres que podem me julgar e falar que eu entrei nesse relacionamento porque eu quis. Eu entrei realmente porque eu quis, porque eu tava carente, porque ele me deu amor quando eu precisei. E eu quis retribuir isso. Eu não sabia que ele era esse monstro que ele foi. E hoje eu já aprendi com os meus erros, eu já aprendi, já sei o caminho que eu quero, que eu não quero. E também uma das coisas que eu aprendi nesse relacionamento foi me apegar a Deus. Porque ele era o único ser que tava do meu lado, que via tudo que eu tava passando, que sentia as lágrimas que escorriam. Então eu me apeguei muito a Deus, a minha religião, a conduzir minhas doutrinas por um caminho mais justo, por um caminho mais certo, por um caminho mais sincero. Envolver com pessoas do bem, pra eu poder também plantar o bem, colher o bem, que era o que eu queria pro meu filho, pro futuro do meu filho. E foi um grande aprendizado. E hoje eu vim contar minha história pra maioria das meninas que às vezes se deixa iludir por sorriso bonito, por rostinho, por caras que faz mil promessas pra você. Mas no final das contas, ele às vezes quer te usar, ele quer aproveitar da sua inocência, da sua bondade, né? E na oportunidade que ele vê que você já criou uma dependência emocional por ele, quando ele perceber que você já tá na mão dele, ele vai brincar com você. E você, como não vai conseguir sair do relacionamento, vai acabar ficando na mão desse cara, entendeu? E ele vai brincar com você de gato, sapato, vai pisar em você, vai te trair e você não vai conseguir falar não. Até você simplesmente estourar e sabe, sei lá, qual vai ser o final da sua história. A minha foi essa. E fica de alerta pras meninas não se iludirem, não se envolver com pessoas erradas, com pessoas que têm históricos ruins. É igual ele disse que ele ia sair do presídio, ia ser muito difícil ele encontrar alguém que se envolvesse com ele. E eu fiquei com dó, em vez de ter falado assim, é verdade? Eu deveria ser uma dessas mulheres que deveria ter medo de me envolver com ele. Não, eu quis ter dó e abraçar a dor dele e acabei virando a dor inteira. E ele acabou jogando pra cima de mim todas as frustrações que ele tinha, me traindo e acabando comigo. Então, eu fiquei de exemplo. E se você, caso esteja conhecendo uma pessoa que já foi presa, não significa, a gente não pode generalizar que todas as pessoas que foram presas podem mudar e fazer diferente. Mas, qualquer início, qualquer começo, qualquer sinal de possessão, de ameaça, de brincadeirinha que vai rapar sua cabeça, que vai cortar sua guela, que isso e que aquilo, de fininho sai desse relacionamento. Porque eu tenho certeza que o final não vai ser legal. Hoje, eu sei que ele deve ter sumido porque ele tá morto. Mas, se a gente estivesse junto, pode ser que a morta seria eu. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu entendo muito a dor dessa vítima. Eu que estive grávida, fui mãe, sei como é importante a gente receber amor e carinho de um homem, principalmente de um pai e de um filho. Às vezes, a gente pensa o quê? Nossa, eu nunca mais vou conseguir ter um relacionamento porque eu virei mãe. E eu acho que ela deve ter dado essa chance pra esse cara porque ela tava na mesma situação que ele. Por ele ser preso e ele falar que ele nunca encontraria uma mulher, ela se identificou. Então, ele abraçou ela, ela abraçou ele. Naquele momento em que eles estavam virtualmente se relacionando, foi saudável. Mas, a partir do momento que ele saiu e que ele demonstrou sinal de possessão, era o momento ideal dela ter saído do relacionamento no qual ela já tinha criado uma dependência emocional. Então, um pouquinho pode virar um muito. Fica muito de alerta, mulherada, pra vocês, com quem vocês se envolvem. E não é só ex-presidiários que ameacem, que tem esse sinal de possessão não, viu? Tem muito caso aqui no canal de muitos homens que são um anjo, que é lá de dentro da igreja e tem esse mesmo ciúmes, essa mesma possessão. Então, fica de alerta porque do melhor ao pior, o resultado sempre é o mesmo. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Me manda seu vídeo por direct ou pelo Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.